Se matando ali ainda, é? O povo da Piranga 2 morre na afogada aí, prefeito Paulo Bonfim! Manda um barco para cá, prefeito! Manda aí o corpo de bombeiro com os barcos! Para salvar o povo da Piranga 2! Chegado, nós jogamos um buco lá! Você manda pra mim, eu jogo um buco! Juazeiro Bahia, viu minha gente? Aqui é Juazeiro Bahia! Situação dessa aqui na Piranga 2, ó! As alunas do colégio ali, ó! Tudo ali, ó! Nadando ali, ó! Pesando de um barco para passar nessa rua! Viva! 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 Viva!